Que Deus abençoe todos nós, seu presidente, galeria imprensa, senhores servidores. Presidente, eu quero reconhecer de público e elogiar a iniciativa da mesa de aceitar a publicação para amanhã no Diário Oficial desta Casa de uma PEC egressa de nossa lavra, que altera o artigo 137 da Constituição Estadual para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária específica, a PEC 06, barra 2007. Apesar de necessitarmos para tramitar de apenas 14 assinaturas e depois de publicações dizendo que alguns dos meus pares teriam subtraído ou retirado as suas assinaturas, eu trago aqui 20 assinaturas de colegas que apostam não de um lado nem de outro, de colegas que não observam esse ato como um lado contra ou a favor de governo, mas sobretudo a favor desta Casa. E, presidente, reafirmo aqui que pela terceira vez dei entrada na PEC dessa natureza, uma até como líder de governo. Dei entrada naquela época para mostrar que isso aqui, essa medida que nós adotamos, é em função da defesa desse Parlamento. E digo a vossas excelências e aos jornalistas que não é nada inusitado. Em uma recente reunião que esta Casa patrocinou a nós, deputados, numa reunião da Unali, tivemos a oportunidade de ver Geraldo Alckmin falar que lá também tem emenda positiva e paga. Marconi Pirillo, do Goiás, de Igualmonta. Zé Richa, do Paraná, também, e até o nosso Estado vizinho, competista o Hélito Dias, também paga as emendas impositivas. Se não bastasse isso, parlamentares que um dia tiveram assentamento nesta Casa, ainda que contra o governo federal, também têm as suas emendas respeitadas a nível federal. Ora, presidente, se é bom para eles, por que não ser para nós? E eu, que já vivi de ambos os lados aqui de governo e de situação, e que quando o governo você é favorecido e quando a oposição não, e muitos aqui também, que às vezes vão votar contra essa emenda, tenho certeza disso, no futuro, experimentaram as agruras e as dificuldades da ausência de emendas. O que nós queremos agora deixar claro para vocês aqui, que esta medida pode vir a facilitar os caminhos de todos nós, independente da medida que adotarmos, de ser a favor ou contra o governo. A aprovação aqui pode até não ser respeitada, mas ao menos deve ter os caminhos jurídicos sedimentados para que nós possamos ingressar na justiça. A expectativa que eu tenho é que essa Casa não veja lado partidário, não veja matiz política, não veja paixão e nem se curve diante das pressões, mas procuram compreender que maior do que qualquer governo é o nosso mandato, maior do que qualquer governo, é aquilo que nós podemos levar ao nosso povo por meio dessas emendas. Fica aqui o meu registro, o meu apelo aos meus pares, que dispam-se de qualquer sentimento político, partidário ou de lado, neste momento, mas que observe a valorização dessa Casa. Aqueles que hoje, com certeza, vão se retrair ou se retraíram para não assinar, poderão pagar um preço caro no futuro bem próximo. E aí, que tipo de apelo, que tipo de situação vai ser feita nessa tribuna aqui? Que tipo de moral terão para arguir, para dizer que o governo está ou não está dando as suas emendas? Nenhuma. Porque os anais dessa Casa registrarão os comportamentos de cada um. Como hoje eu vejo aqui, aqueles que um dia também foram contra, agora, já, já, estão sendo a favor a nível nacional, porque naquele momento estão sendo beneficiados, não eles, mas os seus municípios, os seus munícipes e todos aqueles que tiram proveito social, proveito social, destas emendas do governo federal. Presidente, você é gigante, você aceitou essa situação aqui, deixar para que os nossos pares possam discutir o nosso próprio destino. Fique certo que seu gesto de grandeza será lembrado por todos nós. Obrigado a todos. E um pedido, vamos votar nos prazos regimentais essa PEC. Ela só valerá para o ano que vem. E digo mais, se não votarmos agora, ano que vem não adianta, porque entrará só no próximo governo. E nós não sabemos quem será o próximo governo. Mas sabemos de uma coisa, os que estão em situação hoje, podem ser oposição amanhã. Os que são oposição hoje, podem ser a situação amanhã. Mas uma coisa é certa, os nossos direitos poderão ser garantidos, abstraídos a quem quer que venha a ser o próximo governo do Estado. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.